Mas antes da gente começar a receita, deixa eu dar uma dica para o pessoal de casa, porque agora é Natal. Muita gente está aí se preparando, né? Para a ceia de Natal, para receber a família, os amigos, muitas confraternizações também. E você sabe qual é a diferença de embutidos para charcutaria? Charcutaria, sabe qual é a diferença? Bom, a Cris Abad, ela vai explicar para a gente e já aproveita essa dica aí para você arrasar nas festas de final de ano. Olha só! Boa tarde, Marca. Boa tarde, pessoal do Vitrine Revista. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre embutidos e charcutaria que dá para colocar aí nas festas de final de ano na sua tábua de frios. Tem opção para todos os gostos, inclusive para pessoas que não comem carne de porco. Por exemplo, o pastrame, que é uma carne bovina defumada, gente, maravilhosa. Então a gente tem aqui o lombinho, salames diferentes. O salame que a gente conhece, o tradicionalzinho, é o salame italiano, que é esse aqui, ó. O salame italiano, ele não tem a pimenta aparente, ele tem a pimenta na receita. Agora, qual é a diferença, uma dúvida bem recorrente, do salame italiano para o salame hamburguês? O salame hamburguês, ele é maior. Ele é maior e ele tem as pimentinhas na massa dele. Qual é mais gostoso? Os dois são excelentes, são muito bons para compor uma tábua de frios. E aí a gente tem alguns salames diferentes, que ficam lindos nas tábuas de frios, principalmente agora no final de ano. Eu trouxe aqui dois espanhóis, né? Esse daqui, você vê que ele é bem maior, mais rosadinho. E esse aqui que tem uma capinha de pimenta do reino. Gente, isso aqui fica lindo na sua tábua, além de ser muito saboroso. Então, vale a pena explorar um pouco mais essas opções agora, no final de ano, no Natal e no Ano Novo, para fazer uma tábua de frios bem linda e completa. E uma outra dica que eu dou para vocês, em relação à montagem da tábua de frios agora. Quando for... se for montar pertinho da hora do evento, esses produtos aguentam bem fora de refrigeração. Principalmente igual, assim, um clima quente, igual o de Londrina. Não deixar muitas horas. Monta pertinho da hora de servir, coloca na mesa. Mas eu tenho que conservar, Cris, como eu faço? Você pode montar a sua tábua, colocar na geladeira e uma coisa importante é proteger da luz. Porque é a luz que vai escurecer esse tipo de frios, tá? Então, proteger eles da luz e abrir próximo ao horário de servir. Essas são as dicas de hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada, Maicon. Um beijo para todo mundo. Um beijo para você, Cris. E, ó, essa semana ainda a Cris volta para dar dicas de como você vai decorar. Porque tem gente que faz flor, faz umas coisas muito bonitas nessas tábuas de frio, né? Então a Cris vai voltar ainda essa semana para dar dicas de como você usar esses produtos na decoração, né? Além de você saborear essas delícias, tá bom?